Um evento para apresentar o balanço dos primeiros 45 dias do aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha marcou também a parceria entre a Secretaria da Fazenda, que lançou a ferramenta, e o Procon RS, que fará a divulgação do aplicativo. Com o Menor Preço, o usuário pode pesquisar valores de produtos e de combustíveis. O aplicativo tem um papel fundamental, ele se retroalimenta, ele permite a troca também, que o consumidor possa também subsidiar, dar elementos. Nós temos aí 80% da população, classe C, D e E, que são os mais frágeis da relação e é quem mais de fato gasta, ganha menos, mas gasta mais, compromete a sua renda. Então vai ter um papel de contribuição, de orientação na renda familiar. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Android e iOS pelo consumidor que estiver cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha. Se soma ao combate à sonegação. Na medida em que a gente aumenta o conhecimento da sociedade sobre a importância da emissão da nota gaúcha, não somente para o Tesouro arrecadar, mas sim oferecendo um serviço a mais para as pessoas no seu dia a dia, eu acho que aumenta o contato, aumenta a sensação de interesse pela nota gaúcha. Desde o lançamento do aplicativo, já foram realizados mais de 12 mil downloads e 260 mil pesquisas de preço em todo o estado. No ranking dos cinco produtos mais pesquisados pelos gaúchos estão a gasolina, a cerveja, o leite, o arroz e a picanha. Mais de 9 milhões de itens foram pesquisados até agora e a expectativa é de que os números cresçam ainda mais com as ações de comunicação do Procon. A gente espera viralizar o programa, fazer com que o programa realmente seja adotado pelo consumidor para que ele possa tê-lo como uma referência para fazer a pesquisa do menor preço e para fazer economia mesmo. Essa é a nossa ideia.